Música Música Correndo tanto Procurando aquele novo lugar Aquela festa O que me resta Encontrar alguém legal pra ficar E agora eu vejo Aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo E o meu desejo Se perdeu de mim Música Música E agora eu vejo Aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo E o meu desejo Se perdeu de mim Música Acorda tarde Acorda tarde Eu não conheço Eu não conheço Outra criança Adulterada Pelos anos Busca a pintura Que a pintura Esconde E agora eu vejo Aquele beijo Era o fim Era o fim A era sim Era o começo E o meu desejo Se perdeu de mim Aquele beijo Aquele beijo O meu desejo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo E aí Aquele beijo